Bom, estamos passando no final de tarde aqui pela rua Santo Cristo 1721 e vamos aproveitar a oportunidade para conversar com a responsável pelas passagens em Guarani. Não temos a rodoviária, né? E as pessoas que vêm aqui de fora não sabem aonde tem passagem, aonde sai o ônibus, então nós vamos conversar para esclarecer também para a nossa comunidade, para as pessoas que não sabem aí. Boa tarde, Andréia. Boa tarde. Ó, esse aqui é Andréia Ricardo, que é responsável então pela venda e passagens da Ouro e Prata e também do Sul. Tu poderia explicar para nós o que funciona a venda e passagens aqui, Andréia? Sim, eu trabalhava na rodoviária por muitos anos, aí após isso a rodoviária fechou, daí então a Ouro e Prata me fez o convite para me continuar com as vendas da Ouro e Prata. E eu aceitei esse desafio, tanto é que até hoje eu estou fazendo as vendas. Agora também as vendas da empresa Unisul, que ela é conjugada com a Ouro e Prata. Eu faço vendas para as linhas entre municipais, entre estaduais, São Paulo, Curitiba, Mato Grosso. Faz, a gente parcela no cartão em até dez vezes, em todas as bandeiras. Também oferecemos serviço de encomendas, de envio e recebimento de encomendas. E também temos as vendas da Unisul, que antes eu não tinha. Agora eu agreguei mais esse benefício para a comunidade. E o ônibus, o embarque dele é aqui no posto do Seu Antônio, que o ônibus vem do Trevo, vem até aqui, faz o embarque e desembarque aqui. As 21h55 da noite, todos os dias, de segunda a segunda. E o delivery parque é às 5h30 da manhã, no mesmo lugar. Não faz tempo como era antes, lá na rodoviária. O ônibus não entra mais lá na rodoviária. Tá assim, se eu quiser comprar passagem de Santo Ângelo, indo direto, como é que eu faço? Posso comprar aqui ou tem em Santo Ângelo? Pode comprar comigo. Compra passagem aqui comigo, porém o embarque em Santo Ângelo. Nas diversas modalidades, tem o leito, o direto, o semidireto, executivo. Pode comprar qualquer modalidade dessas comigo, porém o embarque lá. Tem umas passagens que tem um certo desconto, não tem alguns lugares assim no ônibus? Sim, sim. A Olifrata tá com uma promoção dos últimos dez bancos, com uma promoção de 30% de desconto. Olha aí. Então tá bom de viajar agora, né? E como é que tá o movimento de viagem agora com o Covid, com a pandemia? Olha, caiu bastante as vendas, tanto é que eu tinha o ponto no centro, aí deu o início da pandemia, aí tinha dias que não tinha linha. Aí pra mim começou a ficar meio pesado, tipo, eram mais despesas do que lucratividade, daí eu trouxe pra minha casa. E ficou muito bom aqui. Certo. Não adaptei, as pessoas se adaptaram, não deu, assim, nenhum desentendimento, no caso, diria. Sim, e as passagens podem comprar na hora ou geralmente antecipada, aí? Olha, a gente faz a venda antecipada, mas caso chegar no dia que a pessoa for viajar, desejar de última hora, se tiver poltrona a gente vende na hora, sim. Tu dá o telefone de contato, então, se o pessoal quiser comprar a passagem e fazer o contato? É, eu tenho o telefone 9960-2728 e também tenho o 8116-2601. Beleza. Andréia, vou fazer uma pergunta, assim, que eu ouvi falar que você parece que tem um curso do DETRAN e tem carteira D. Pra mim, as horas seria, assim, uma raridade, assim, ó, mulher, né, tem carteira D aqui em Boas Missões. Sim, sim, sou formada, instrutora de trânsito, das categorias que eu tenho, da categoria A até a categoria D, também formada em aulas práticas como teóricas, então, independente, teóricas ou práticas, e também sou formada diretor de ensino do CFC. Mas olha aí, mas tu tá exercendo, por enquanto não tá exercendo atividade? No momento, não, não estou exercendo, mas essa é a minha formação. Ah, habilitada, então. Habilitada. E com a carteira D, então. Isso. É carteira profissional, né, carteira D, né? Profissional, aham. Também tenho o curso pra transporte de passageiros e estou cada vez mais me especializando em outras áreas. Que beleza, não sabia dessa atividade de Andréia, então, porque aí tu pode conduzir, até ônibus tu pode conduzir? Sim, sim, posso te dar, conduzir ônibus, ônibus. Olha aqui, pessoal, se precisar, então, de Inopina, motorista de ônibus aí, profissional, né? Isso. Profissional, tem Andréia aqui, né, com certeza, né? Então, seria isso aí, Andréia. A gente fica agradecido, né, pela tua disponibilidade, né? Esclarecer pro pessoal da comunidade e também as pessoas que vêm de fora, né? Que não há rodovênico em transmissões, somente esse ponto de passagem. Somente esse ponto. Aí, o atendimento é 24 horas. Se alguém vier aqui, bater na porta, eu vou atender. Beleza, então, é só o endereço que se vê, então, na... Rua Santo Cristo, 17 e 21. O ponto de referência é em frente ao posto Rio Branco. Beleza, então, vamos assistir esse vídeo, diretamente, aqui da residência da Andréia, e do ponto de venda e passagem da Oliprata, em Guarda de Missões.